bom dia pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta você aprende pessoal começamos a estaquear o tomate a tutorar né e vamos estar compartilhando com vocês aí como vamos fazer os trabalhos aqui e quem não é inscrito chegando agora se inscreve no canal ative as notificações aí e se gostar do vídeo dá um joia para a gente é muito importante aí pessoal para você não custa nada e aí para a gente ajuda muito para quem não conhece meu nome é Divaldo e vamos para o vídeo aí pessoal estou apontando esse bambu aqui estou fazendo uma ponta vocês podem ver bem despontada vocês podem ver para estar entrando aí pessoal no chão vou bater no machado você bate na marreta estou pondo a cada quatro pés pessoal um bambu cada quatro pés como é que está bonito o tomate pessoal pessoal tem um bambu cada quatro pés não tem caído não mas se você achar aí que dois três aí fica 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 a você fazer né eu tô pondo a cada quatro aqui para mim até hoje nunca deu problema não e aí pessoal e aí pessoal já bateu um tanto já deles e bate com o machado aqui ó pessoal ficou firme e tá chique demais firmou tá bom ele vai fazer força para baixo ele vai carcar para baixo então não tem erro pelo menos até hoje nunca deu problema não mas se você quiser por mais perto aí de dois três fica à vontade é é mais garantido viu e agora vou lá mostrar os meninos passando fitilho está levando pronto vai passar o fitilho travar aquele catinho no meio e depois vamos desbrotar e depois vamos pulverizar deixar tudo pronto mas tá bonito né pessoal como vocês podem ver pessoal está muito de sozinha porque tá chovendo muito a região de vocês tá chovendo assim também aqui tá chovendo todo dia pessoal depois as mangueiras aqui de gotejamento aqui mas acho que deu umas duas regadinhas só mais de tarde choveu mas tá bonito não pode cochilar na pulverização né que chove muito ficar folha mole né é perigoso entrar fungo né aqui né passa uma linha reta pessoal depois vem travando tá bom né e aí é que nem aqui o menino aqui o outro menino já passou um direto vocês podem ver ó eu vou dar um remate lá é que nem aqui o menino aqui o outro menino já passou direto vocês podem ver ó ó o olho vai vir travando ele vem passando passando por trás aqui dando a volta aqui aí sai por aqui aí ele trava aí pessoal agora ele mostra como é que ele faz o travamento passa uma direta lá né passa por baixo lá olha lá até para regular pessoal vai levando vai regulando se precisar erguer um pouquinho mais sempre abaixar sempre passando por trás olha que belezinha tomatinho limpo, limpo, limpo não tem erro você chegou aqui no canal está afim de plantar tomate chegou no lugar certo se inscreve no canal ative o sininho de notificações compartilhe dá um joinha se gostar do vídeo para você não custa nada para a gente ajuda muito pessoal aí pessoal aí pessoal passando dando um clipe no meio para travar caiu pé de tomate não corre para lá nem para cá se ventar não eu comprei no mercado livre beleza mentão faça assim Danilo é isso aí pessoal tomatinho então, estaqueado, passado fitilho, grampeado você que está assistindo e gostou do vídeo, dá um jóia para ajudar nós aí, para você não custar nada para a gente ajuda muito, não é inscrito no canal se inscreve, ative o sino de notificações para estar motivando a gente a fazer mais vídeos e dar mais dicas para vocês que estão querendo mexer com horta, tomate todo tipo de horta, bobrinho, cheiro verde, pimentão, qualquer dúvida aí pessoal, chama o nosso Instagram arroba aqui na horta você, tudo junto, estarei respondendo, se eu demorar um pouco para responder, mas eu respondo aí tomatinho ficou show campestre é isso aí pessoal, um forte abraço a todos aí fiquem todos com Deus